E aí, meu mano? Mano, tu rolou bem? É, na hora. Chega na produtos. Uma peça da Lacoste. Reco, Kik, Silver. As prata no pescoço. Vai no estilo, Roryfield. Um topo hoje, 15, 4, corneta no LED. Dois subito, inter, papo na pista, um total flex. Pra completar só um Xanon, pra ficar muito Quaze. Pegou o GT, desronda a cervical de atriz Mercedes. No celular, deixa o lembrete, pra encontrar com os mano. Sem vacírio, tá marcado. Então vamo que vamo. De Xanon, não, não. De Xanon, 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 não. Acondicionado. DVD portátil. Com tela de plasma, toco skin pra ficar chato. Desculpa aí, não foi minha intenção. Desculpa aí, se eu suspeito a visão. De Xanon, não. Os carros tá no chão. Lança o bicho papão. Na rua é o furacão. E eu vou gritando, dizendo que a vida é bela. Um carro equipado de Xanon atrai noelas. Elas sempre olham, as princesa rebola. Os pretinhos destacam o brilho da minha roda. E eu as venero, claro, encho de carinho. Umas me chamam de santo e outras de pervertido. Eu sempre com meu estilo, não mudo por simpatia. Um belo esplanado pra brilhar na luz do dia. Tu ri da minha roupa, ri do meu cabelo. Mas tenta me imitar se olhando no espelho. De Xanon, não. De Xanon, não. As minipiras. De Xanon, não. 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 De Xanon. As minas beira. Segue na praga. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho